botando, botando logo aqui a louça já lavei, eu enchi a sua garrafa, e eu não finalizei né, vou finalizar aqui uma das plantas, aqui eu plantei, é pimentão, e aqui eu acho que é pimentão, é pimenta essa daqui, aqui pimenta, pimenta, aqui eu não botei nada, aqui é suculenta, aqui é bolo do chile, umas plantinhas, aqui, fica as plantinhas, e eu vou mostrar as plantas, e finaliza a pimenta, aqui eu plantei, assim, girou plantando, nasceu, aqui eu plantei tomate, nasceu, aqui a salsinha juntou, 1, 2, 3, e 4, eu sabia que morreu, parece que não vai pegar não, ó, o rio só pide, só pide, mais dois, aqui mais plantinha, aqui no jardim que eu fiz, ó, aqui pide areja, pide burro, eu tenho que tirar esse burro daqui, e esse pide vai ser desejado só essa daqui, aqui, aqui é o telão, aqui é pide um leitinho, uma planta, que diz que chama gerana, essa planta, aqui é pide banana, pide tomate, cereja, pide feijão,